Vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 125, diz o texto sagrado Os que confiam no Senhor, vamos ler juntos, bem forte o Salmo todo Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala firme para sempre Como em redor de Jerusalém estão os montes Assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre O seto dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos Para que o justo não estenda a mão à iniquidade Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas Leva-los a o Senhor juntamente com os malfeitores Paz sobre Israel Meus prezados irmãos, uma das doutrinas fundamentais da vida cristã É a doutrina da fé E nós precisamos compreender bem essa doutrina Porque a fé é a moeda do mundo espiritual Sem fé é impossível a grada da Deus Eu e você Somos justificados por Deus Nenhuma condenação há para nós Porque nós cremos e temos fé em Jesus A fé é um instrumento, é a mão que recebe o presente da salvação Tudo Que fazemos Devemos fazer pela fé Porque a Bíblia diz Que o crente, o justo Viverá pela fé Uns fedem mais Outros fedem menos Mas Como é que nasce a fé? A fé não existe Naturalmente no meu coração Nem no seu coração A fé É um dom de Deus É um presente de Deus Eu estava Ouvindo O testemunho Ou entrevista Com aquela escritora cearense Raquel de Queiroz E ela disse A única tristeza que eu tenho nesta vida É que eu não tenho fé Ela diz Eu fico Eu invejo aquelas pessoas que têm fé Que acreditam em Deus Que se relacionam com Deus Se você for Olhar na palavra de Deus A fé Pertence aos eleitos A fé A fé não é de todos A fé É para aquele que Deus Quer dar fé Ele é soberano Esse salmo Vai nos ensinar Algumas verdades Ou quatro verdades Fundamentais Sobre a fé Diz assim Os que confiam Ou os que têm fé no Senhor São como um monte Sião Que não se abala Firme o que? Presta atenção Que a fé Nos dá o que? Estabilidade A fé Ela nos torna Inabaláveis Veja que o salmista Ele diz assim Os que confiam no Senhor São Não diz estão São Como O monte o que? Sião Não Se abala Firme para Sempre Uma vez Recebendo a fé A fé salvadora Você passa A viver Por essa fé E essa fé Vai conduzi-lo Até o último dia Da sua vida Quando nós estivermos no céu Não vamos precisar de fé Agora pois Permanece a fé A esperança E o Amor Fé e esperança Vão acabar Mas o amor Para sempre Ele não diz Estamos Mas ele diz Somos São Presente Então para Tem uns clientes que eu pergunto Como é que está meu irmão? Eu estou com prego na areia Que impregue na areia Se você é crente Você é crente Você está firmado na rocha Se é como um monte Se ama Deus já escolheu o presidente do Brasil Você está com medo do futuro? Eu não Deus está no controle de todas as coisas Eu creio nele Ele é soberano Ele tem o melhor para nós Ele quer o melhor para nós Nosso país Será uma grande potência Deus Está no controle de todas as coisas Então a partir de hoje Depois das 20 horas Cessam as brigas Dentro de casa Traz de volta Quem você expurgou do grupo Só dá uma rainha Elisabeth Mas os outros você pode trazer Porque é pai brigando com filho Filho brigando com pai Cunhado brigando com cunhado Para Nós somos crentes A Bíblia fala Que algumas pessoas São como areia Sempre mutável Sempre traiçoeira Mateus 7, 26 Diz que é aquele que Constrói a sua casa Sobre a areia A Bíblia fala Que alguns São como o mar Inquietos e odulantes Alguns são como o vento Incertos e inconstantes Mas o crente O crente verdadeiro Ele é como uma montanha Ele está firme Amém Se você for Por favor Lá para 1 Coríntios Capítulo 3 Versículo 11 Veja o que diz A palavra de Deus lá Em 1 Coríntios Vamos ler juntos Está na tela aí Porque ninguém Pode lançar outro Além do que foi posto Qual é? O fundamento aí É a pedra Ou seja Nós estamos Inabaláveis Porque nós somos Pedaços Ou montes Que estamos sobre Aquele que é Inabalável Que é Cristo Pedro coloca isso Melhor Por favor Por favor Veja lá 1 Pedro capítulo 2 1 Pedro capítulo 2 Versos de 4 a 8 Está claro aí Chegando-vos para ele A pedra que vive Rejeitada sim pelos homens Mas para com Deus Eleita e preciosa Também vós mesmos Como pedras que vivem Sois edificados Casa espiritual Para ser de sacerdócio Santo Afim de oferecer Sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus Por intermédio de Jesus Cristo Por isso está na escritura Eis que põe em si Uma pedra angular Eleita e preciosa E quem nela crê Não Nela crê Não será De modo algum O que? Envergonhado Para vós outros Portanto Os que credes É a preciosidade Mas para os descrentes A pedra Que os construtores Rejeitaram Essa veio ser A principal Pedra angular E pedra de tropeço E rocha de ofensa São esses Que tropeçam Na palavra Sendo desobedientes Para o que também Foram postos Então meus amados irmãos A fé Ela é poderosa Para nos dar o que? Estabilidade Está certo? Então os que confiam No Senhor São Como o monte de Sião Que não se abalam Firme Para sempre Amém? Segunda verdade Que esse texto Vai nos ensinar Eu queria destacar aqui Vamos para o versículo 3 Por favor Salmo 125 Verso 3 O que é que diz A palavra de Deus? O que é que diz? O cetro O ímpio Não permanecerá Para que o justo Então veja bem Se a fé Nos dá Estabilidade A fé também Nos conduz A uma vida De obediência A fé Pressupõe o que? Obediência Se eu creio Eu obedeço Não adianta Você ficar Chamando Deus de Senhor Senhor Se você não faz Aquele que Ele Manda Aquele que constrói A sua casa Sobre a rocha É aquele que ouve E que pratica O que? A palavra de Deus Aquele que obedece A obediência Ela é decorrente Da fé E a fé Ela tem três elementos Ela tem o elemento Intelectual Ela tem O elemento Emocional A fé É a suprema Emoção William James Diz isso Mas a fé Também Mexe com a vontade Com a volição A minha fé Não é cega A minha fé Não é um salto No escuro Veja Por favor O que está lá Em Hebreus Capítulo 11 Versículo 1 Ora A fé É a certeza De coisas Que se esperam A convicção De fatos Que se não Então veja bem A fé É a certeza A fé É a convicção Então a minha fé Ela tem uma razão Ela se fundamenta Naquilo que eu conheço E quanto mais Eu conheço De Deus Mais a minha fé Se fortalece Quanto mais Eu conheço A palavra de Deus Mais a minha fé Se fortalece Porque a fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra de Deus E quanto mais Depois Eu vou lendo Vou estudando Vou praticando A palavra Mais a minha fé Vai se tornando Uma convicção Uma certeza Vocês estão entendendo O que eu estou dizendo aqui? Se você pegar o texto De Hebreus 11 E eu queria voltar Para esse texto Todo ele É sobre fé A expressão Pela fé Aparece mais de 30 vezes Mas eu queria destacar No versículo 7 Pela fé Noé Divinamente instruído Acerca de acontecimentos Que ainda não se viam Sendo temente a Deus Aparelhou uma Arca Ele foi instruído Por Deus De algo que aconteceria E ele fez o que? Obedeceu Então não existe A possibilidade de ter fé Sem obediência A fé É a fonte É a nascente A obediência É o rio que corre Nós vivemos Em obediência a Deus Nós temos que viver Em obediência A obediência Não é um legalismo A obediência É decorrente Do conhecimento Da confiança E é muito importante A gente entender isso Eu queria que você fosse Por favor Hebreus capítulo 11 Versículo 8 e 9 Vamos só destacar aqui Abraão Que é o pai da fé Vamos estudar Sobre ele hoje Na aula de Gênesis O que é que diz aí? Pela fé Abraão Quando o chamado Fez o que? Obedeceu A fim de ir Para um lugar Que devia receber Por herança E partiu Pela fé Peregrinou Na terra da promessa Como em terra alheia Habitando em tendas Com Isaac E Jacó Herdeiros Com ele Eu gosto dessa expressão Ele partiu Sem saber Mas eu sabia Por isso que A Bíblia fala Lâmpada para os meus pés É a tua E luz Para o meu caminho Não é lâmpada É porque cada passo Que você dá É uma lâmpadazinha Não é um farol de milha Você vai andando Pela fé Fé na palavra Vocês entenderam? A comparação Deus não dá O plano total Não é como Uma viagem de avião Que o cara tem Um mapa Faz o checklist Na chegada Na saída E na chegada Agora a fé Irmãos Nos leva A viver Essa experiência De obediência Você tem vivido Uma vida De obediência Você é um crente Que obedece a Deus Que faz aquilo Que Deus manda Mesmo Que você não Quer fazer Porque tem coisa Que Deus pede Que é difícil Mas pela fé Eu obedeço Pela fé Eu parto Pela fé Eu ando Pela fé Eu chego Terceira lição Que esse salmo Nos ensina A fé Nos dá Estabilidade A fé Nos conduz A obediência Terceiro A fé Nos mantém Em oração Veja no versículo 4 O salmista Faz uma oração Dizendo Faz o bem Senhor Aos bons E aos retos De coração Então fé Nos leva A obediência E nos mantém Em Oração Por que que nós oramos A Deus Ele é o objeto Da nossa fé A fé É o instrumento Que Ele me deu Tudo que nós Quisermos Receber Do Pai Nós vamos pedir Em Oração Eu sei Que você Dispassou Se eu Estar falando Só o óbvio Hoje É o óbvio O lulante Mesmo Que as vezes A gente tem Que relembrar O óbvio Se nós Já oramos Se nós Já entregamos Nos destinos Descansa Seu coração Deus está No controle Ele é soberano Ele tira rei Põe reis Independentemente De quem for Governar O nosso país Nós continuaremos Vivendo Pela Pela Fé Vamos orar Continuar Orando Esse é um dos assuntos Mais difíceis Da gente mobilizar A igreja Feliz É o pastor Feliz É o líder Espiritual Que mobiliza A sua igreja Para orar Porque é a tarefa Mais difícil Do ministério Porque orar É um negócio Sem graça A única atração Da oração É Deus A oração Nos humilha A oração É uma declaração É um atestado De pobreza De incompetência Quando você ora Você está dizendo Que você não é capaz Que você não é competente E quanto mais fé Nós tivermos em Deus Mais vida de oração Nós teremos Eu queria que você Abrisse sua Bíblia Marcos Capítulo 11 Partido do versículo 20 E passando eles Pela manhã Viram Que a figueira Secara Desde a raiz Então Pedro Lembrando-se Falou Mestre Eis que a figueira Que amaldiçoasse Secou Se fosse hoje Jesus estava preso Por crime ambiental Ainda bem que ele é Dom de tudo Ele usou isso aqui Para ilustrar Que a religiosidade De Israel Secou Mas veja que coisa linda Versículo 2 Ele dá uma ordem Uma ordem Ele usa o imperativo No grego Ele diz Ao que Jesus lhe disse Tende Fé Em Deus Tenha fé em Deus Creia em Deus Coloque A sua fé Deposite a sua fé Em Deus Ele é confiável E aqueles que confiam No Senhor Jamais Serão Envergonhados A gente vai passar vergonha Quando a gente não crê Mas quando você crê Deus vai honrar a sua fé Para a glória dele E ele diz assim Porque em verdade Vos afirmo Que se alguém disser Este monte Ergue-te Lança-te no mar E não duvidar No seu coração Mas crê Que se fará Assim Será Com ele Por isso vos digo Que tudo Quanto em oração Pedir-des Crede no presente Que recebeste E será o que? Assim convosco Quando eu oro Eu já Creio que Deus respondeu Pode demorar um pouco Vindo pelo correio Mercado livre Mais rápido Mas Deus responde As nossas Orações Agora É preciso ter Fé 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 para remover Os obstáculos A ideia aqui Você não vai encontrar Nenhum crente Orando para remover A montanha Aqui É uma comparação Que Jesus está Porque os montes São os obstáculos Ou seja Todo e qualquer Obstáculo Na vida De um cristão É resolvido No poder Da fé E da Oração Mas Irmãos Para encerrar A fé Nos mantém firmes A fé Nos conduz A obediência A fé A fé A fé nos mantém Em oração Mas No versículo 5 Desse salmo Diz assim Quanto Aos que se desviam Para a senda tortuosos Levá-los A O Senhor Juntamente Com os Malfeitores Paz Sobre Israel O que esse versículo Nos ensina? Está nos ensinando aqui Que a fé Mantém viva A nossa Esperança Porque a minha fé Não somente Me dá estabilidade Mas Ao redor De mim Estão os montes Assim O Senhor Em derredor Do seu Povo A palavra Esperança Aparece na Bíblia Cerca de 140 Vezes Novo Testamento Velho Testamento 70 Vezes A esperança Ela é Personalizada A nossa esperança Não é uma expectativa Que algo bom Vai acontecer A nossa esperança É Deus Abra a sua Bíblia Por favor Lá no livro de Jeremias Capítulo 14 Jeremias Capítulo 14 Versículo 8 Vamos ler juntos Esse versículo Por isso que o salmista Diz Não confieis Em príncipes Em quem não há Salvação Confia no Senhor Casa de Israel Casa de Arão Casa de Davi Todos os segmentos Do povo de Deus Devem confiar No Senhor E aqui Veja Vamos ler juntos 14 8 O que é que diz Ó esperança E redentor Seu No tempo Da angústia Porque Serias Como estrangeiro Na terra E como viadante Que se desvia Para passar a noite Esperança De Israel E veja No versículo 5 Que ele vai dizer Mas tu Ó Senhor Versículo 9 Estás em nosso meio E somos chamados Pelo teu Nome Então Qual é o nome Que você tem que colocar Na sua testa aí Esperança Se Deus É a esperança De Israel E ele diz Que nós temos Que andar No nome dele Nós temos que andar O que É a esperança Deus É a nossa esperança Deus É a certeza De vitória Deus É a certeza De chegada Talvez Você não chegue Em primeiro Mas não tem problema Na fé cristã Não tem problema não Os últimos serão o que? Os primeiros Você não precisa Chegar arrumadinho não Pode ser todo Engembrado Não tem problema não Ser um dedo Ser uma mão Mas você tem que chegar E nós vamos chegar Veja Em Jeremias Capítulo 17 Lê comigo 17 Versículo 7 O que que diz aí? Vamos lá Juntos Bem forte Bendito Bendito O homem Que confia no Senhor E cuja esperança É O Senhor Nós estamos Aguardando A bendita esperança Está lá em Tito Capítulo 2 E essa bendita esperança É Jesus Ele vai voltar Ele está no controle Ele é o Senhor De todas as coisas E o salmista Está dizendo Fique em paz 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 sobre Israel Paz sobre o seu coração Sobre sua casa Sobre a nossa igreja Sobre o nosso país Deus está conosco Por isso Irmãos A fé Ela é muito importante Ela é necessária Ela é indispensável Eu gosto do pensamento Que diz que a fé Vê o invisível Crê no incrível E recebe O impossível Vamos repetir isso A fé Vê O invisível Crê No incrível E recebe O impossível Então vamos andar com fé Não aquela música De Humberto Gil Toda menina baiana Tem um santo Não Não é isso não Andar com fé Eu vou Porque a fé É infalível É infalível Não Em si mesmo Mas no objeto Que nós a depositamos Que é Deus O Deus Todo-Poderoso No céu Está O nosso Deus E tudo faz como E a prana Amém?